Tava na rua e teu carro deu problema? Calma, fica tranquilo, eu vou te dar algumas dicas. O primeiro passo é sinalizar o problema. Liga o pisca-alerta. E depois, vamos usar o triângulo. E colocar a 30 metros de distância da traseira do carro. Isso dá mais ou menos uns 30 passos longos. Mas a dica é corresponder à velocidade da via. Se ela for de 40 km por hora, 40 passos. 60 km por hora, 60 passos. 80 km por hora, 80 passos. E por aí vai. Sai daí, ô maluco. Ah, e se tiver uma curva no meio da sua contagem, você vai até o final dela e reinicia a contagem de novo. Em caso de chuva ou neblina, dobre a contagem. Essa é a melhor forma de evitar acidente. E aí, curtiu? Compartilhe o vídeo e nos siga para mais dicas.